Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Avaikin Life Tá galera? Ele está aqui carregando Aqui galera, hoje eu vou jogar o Avaikin Life, gente E hoje aqui, o Avaikin Life, ele é um jogo que precisa de internet, tá bom galera? Se você não tem internet, não joga este jogo E ele precisa de dois carregamentos Ó, já cheguei aqui Vou meter a recompensa Aqui galera, ó Deixa eu ver É essa minha recompensa galera Vamos ver, eu ganhei 200 Avaikins Agora eu vou aqui Continuar Meus apartamentos Ele aqui, ó, tem muito Muito diamante o meu apartamento Porque eu, né? Eu comprei um apartamento Já com piscina, né? Entrar aqui Tá bom galera? Se você tem esse jogo, gosta desse jogo Comenta aí nos comentários Se você gostou do vídeo também, tá gente? É... E se inscreva no canal aqui, Natália Rodrigues Se inscreva no canal É... Ative o sininho Ative o sininho E deixa o seu like, viu? Tem que esperar Porque ó, o Wi-Fi ainda tá aqui Que é que esse jogo Ele é muito Se você não tem aí o Wi-Fi Bom, 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 bom Que o meu aí é de 5 GB Ó, ultimizando as roupas Aí vai carregar Ó Tô aqui Ó Aqui ó Essa aqui é a minha... Eu não coloquei ainda Os móveis Ó Eu já tô aqui com Viu? Eu já peguei Vamos ver se tem mais Aqui agora eu vou mostrar pra vocês A minha cozinha Tá bom galera? Ó Essa aqui é a minha cozinha Eu pus fogão Ó Eu comprei isso aqui ó 99 diamantes Foi bem cara Agora gente Eu vou subir as escadas Pra mostrar pra vocês O meu quarto Ó Eu vou entrar aqui ó Ó Ó Eu já tô com um diamante Aqui Ó Galera ó Esse aqui ó É um abajur Um... Uma cadeira ali Pra mim é um sofá Mas eles... Agora eu vou mostrar Meu banheiro Nossa gente ó Vou mostrar as coisas Pra vocês Que é muito caro As coisas do banheiro E também tem... E também tem... Uns diamantes aqui né Ó Eu vou mostrar pra vocês Ó Aperto nessa cadeirinha Eu vou colocar aqui ó Pesquisar Aí eu vou colocar aqui Aí eu vou escrever Banheiro 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 Vamos ó Gente olha essas coisas É muito cara Muito mesmo ó Até que isso aqui tá baratinho né galera Mas isso aqui não é exatamente pro banheiro né Gente ó Tem bastante ó Essas cadeiras muito feia eu acho Sabe galera Ó Essa aqui escrota E as coisas... E aqui do Havaikin é muito cara Ó Mas são... Essas aqui estão um pouquinho baratas Eu vou voltar aqui e vou... Gente olha essa daqui Ela é bem bonita mas... Se eu comprar ela vai gastar muito meu dinheiro Então sabe... Ó Eu assisti essa e ela é muito bonita Olha essa aqui Nossa aquela ali tá bem baratinha mas... Só depois que eu vou comprar Tá galera Eu vou salvar aqui E eu vou mostrar pra vocês... Vou descer Eu vou mostrar pra vocês lá fora A minha piscina Eu não sei se vocês já viram No vídeo que eu postei aí Do meu Havaikin Life também Peraí Eu não quero entrar aqui Eu quero entrar... Vou descer as escadas Aí eu vou vir aqui ó Vamos ver se aqui não tem diamante Aqui Olha lá Dois diamantes já né Aí eu pego Lógico né Que eu vou pegar esses diamantes Eu já tô com seis diamantes No total aqui ó Deu cento e vinte e quatro aqui E eu já... E eu só tenho Quinhentos e setenta e oito Os avacões Eu tenho que ter muito Muito dinheiro né galera Ó Eu tenho um carro Que no outro vídeo Eu pus Olha galera A minha piscina Ela é bem simplesinha Porque no começo Do que eu instalei Esse jogo Que eu achei bem bacana Eu fui né Ó Eu vou nadar Pra vocês verem aqui ó Aí eu fui E gostei muito Desse jogo Aí eu resolvi Fazer o vídeo Pra vocês Aí eu vou mergulhar De novo Tô aqui Nadando Só não dá Pra ver o fundo Ó Eu vou ali Na churrascaria Pra vocês verem Que é a minha churrascaria Ó gente Esse é meu carro Ele é bem feio Eu ganhei já né Eu não gostei dele Só pus pra mim né Tenta Ó gente Eu tô com um diamante Ó Só falta Eu ganhar Mais três diamantes Ó Ganhei ó Ó Eu ainda tô no nível dois Gente Tem gente aí Que ele é Riquíssimo Tá Agora gente ó Eu vou mostrar pra vocês É uma dança Vou aqui no ação Chimpanzé Olha que engraçado Olha Agora tem até o tigre Olha o tigre Tem esse ó Ó Tem até o tchauzinho Ó Tem Dançar Ai que legal Gente Eu ganhei já Eu subi de nível Eu já tô no nível Já tô no nível três Galera Ó gente Tem até as roupas Não Isso aqui é dança Olha gente Galera Eu vou sair aqui ó Eu vou lá na caixa de mistério Pode ser apertar aqui Tem certeza que desse Isso aí Ok Aí aqui galera Ó Aí você vai aqui ó Caixa De mistério Você vai ter que assistir Uns vídeos Viu E tem que esperar Bastante Eu não vou gastar Meu dinheiro Porque eu ainda estou Juntando O dinheiro Tá bom galera Ai eu tenho que esperar Bastante Gente Ó gente É Deixa no comentário aí Se você gosta Desse jogo Tá bom Se você tem Assim também Se vocês quiserem Me adicionar no facebook Está Natalia Rodrigues Ou então Natalia Souza Rodrigues Tá bom Agora é só esperar A caixa de mistério Ó Agora sim Agora nós vai Assistir o anúncio Tá gente E é muito chato Assistir o anúncio Trinta minutos Galera Ai ai É que não mostra Não sei porque O 1 já foi Aí você aperta aqui No xizinho Tá bom galera Ai você espera Não aperte nada Eu ganhei 10 diamantes Agora Para não gastar Muito assim Tempo Eu vou convidar Algum amigo Para vir na minha casa Tá bom Mas Depois Porque Vou lá na caixa de mistério Só mais uma vez Para Minha curiosidade Que eu quero Ganhar bastante coisa Eu ganhei 10 diamantes Como vocês Poderam ver Esse é o anúncio Nossa galera Esse joguinho É muito legal Acho que eu vou baixar No meu Vamos ver Vamos ver aqui Uhul Aí galera Você Tira Desse negócio Que Trava Vamos dizer Esse celular Aqui Você aperta No xizinho Xizinho Ai galera Apertando Essa bodega Que eu odeio Na minha vida Aí Agora sim Foi Graças a Deus Vamos ver Vamos ver O cocô Ganhei Né Não acredito Eu ganhei Isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui E galera Foi isso Só Não deixa De se inscrever No canal Ative o sininho E deixe seu like E deixe algum comentário Tá bom Galera